O Clima é de tensão mesmo Vielas e becos, matraca na mão Vagabundo em ação, mó confusão Só um pezinho e um mi, pra guerra voltar Quem não deve não teme mais, vai se desesperar É toque, de recolher é bom Nem se mover, mesmo sem dever Vários e morrer, tremer, correr, rezar Nessas horas já não dá Os doidos chegam de um banho, é dar Caça, chazina, virou hobby Quem se fode é pobre O chicote estrala de ponta a ponta Cheiro de morte, irmão, contra irmão Distanciando a união, extinção Soldados de verdade pra revolução Guerreiros na fava se tornam periculosos Inocentes, trepados de vingança, raiva e ódio Qual guerra civil, todo habitante vai se armar Tenha muita fé em Deus, o diabo vai te escravidar Morte, sangue, droga e arma Por aqui, o passo errado é um sequestro Pro inferno sem resgate Não tem dinheiro que compra Sentença quando é pilantra Carta meio tranca, fim da lampança Só lembrança pra quem quer fama Fica de campana pra fazer um latrão no ponto Matou a mãe do maluco Quero ver se você é louco Disposto pro encontro com cinco Psicopata armado, fim da guerra Vai ser só quando você tiver estirado O clima é tenso, tô longe, sai pra lá Coisa suja, peça a Deus Que eu não tenha que entrar numa loucura Família preserva o valor Que eu tenho na terra, mostro os puto Que se dane dinheiro, luxure as velas Só uns diamante pra favela abrir sorriso Pra despertar talentos e ter menos homicídios Tiros, tiros na madrugada Entre irmãos, se prepara Lá vem bala, é clima de tensão Arrebento, medo, irmão sente morrendo Nada muda por aqui, continua daquele jeito Velório, vela, acesa, todo dia Davaiu, confusão, tiroteio, sangue escorrendo É comum, a luz extraçada Sem dó nem piedade Meu mi vai subir no arrastão da maldade Cidade sangrenta, a vida não tem valor No rosto do sofredor Só ódio, revolta e rancor Meu senhor, por favor, proteja esse pecador Mostre o caminho digno Distante da dor é muita treta Frieza pra poder fazer a cena Ibof, grana, inveja é parte do sistema Cheira, cheira bem louco pra ter coragem Zóio contra zóio vai vendo por atrairagem Fuso acionado, 158 preparado Pagou, resgatou, pipocou Caixão lacrado A biela da fava tá lavada de lágrima É tanta morte que não se sabe nem por que chorar Bala perdida, mas o corpo estirado no chão Salve-se quem puder ladrão, o clima é de tensão Aí, a verdadeira humildade, os manos de coração Partindo pra revolução, bandido O clima é de tensão Mas o que liga é a união Então, respeitosamente, do lado leste de São Paulo Os maloqueiros, homens crânios Soquei, me transformei Pai! Na sua cabeça, voltando pra casa Acelerada Zazadeu Mogueado em um barraco qualquer Imaginando quando o dinheiro acabar Valência jamais, eles podem ter também Podemos ter Os que com cada mão perdição Por dia sobe e desce Saferiferia e um desrespeito Não virou manchete Só se lembram de você Quando cada bolada Tira na cara de doze do leão Que vem aqui nos cobrar Vinte presídios Um terço Três gola Um quarto do hospital Confiando na roda que não se termina Muitos ainda vão ser arrasados Desolvado no mato Calibre toda fojada Assassinado Pendo filha da puta da cadeira Me julgo uma nação inteira Com a mídia a seu inteiro favor Minha ira descarrego Não tolero Não sigo a lei Fosse extremo da extrema esquerda H-C-C-H-W-G-I Sigo assim minha vontade De Deus vai permitir Tu investe em sua revolta Domina minha mente Mesmo assim Procuro agir Seguir meu subconsciente Correr no lado Se a contrariar Na podridão da elite Sobreviver num país Onde o sistema te ilude Te humilha E é movido a cifranho Onde futuros e gravatas São os maiores ladrões E o povo pobre Como sempre esquecido Desprezado Trabalhador na rua Constantemente Sendo humilhado Na marra Sistema canalha Não aceita Mais 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 comete falha Injustiça na cara Do pofão A toda hora A comunidade já não pede mais Implora Manipulação de seus atos Uma atitude brutal Os governantes são todos Usam, abusam Depois E vem dos pobres Mas aí Isso só gera revolta Por consequência o crime Polícia pega o seu jodá Na cadeia Sistema ao invés de retentar Reprime Liberdade de expressão Aqui é mentira Pois encaram seu ponto de vista Contra a maioria Omitir seus direitos Omitir seus direitos Jeragorria Lembra da ser Revolucionário em prol da periferia Em prol da periferia Alta tensão Clima em ação E o clima é de tensão Fica milhão Mil bolsos Carreira no prato Tão puxado Os ou mais finados O veneno desse lado O sistema nos ofereceu Na leste ou nos três É atitude e respeito Respeito para quem quer Ser respeitado Subestimar o próximo Não é a sua saída A sua ação É minha reação Timite, Tramonte, Nave, Milímetro No peito que lhe esou Só foi coroas e flores Fazem vacilamentos E pedir a Deus Que o tenha em um bom lugar Vindo o silêncio Comecem a rezar Pai nosso que está aí no céu Santificado seja o vosso nome Seja feito a vossa vontade Assim na terra Como no céu O clima de terror Por aqui é constante Sua fé É medida a todo instante O clima de terror Por aqui é constante Sua fé É medida a todo instante Vida fodida Que não melhora Piora Fogo cruzado Extra sério A cabeça a qualquer hora Com assassinos que te podem na cara Larga Doiditos Polícia É só lembranças da marca Que não escolhe lugar Nem respeito a diploma Lembro de um puta baleado Que morreu de bomba A lei sei O silêncio Muito é decretado Favorecendo o clima A intenção combate Isolado É implantado De forma escravizada Toque de repolher Não tem festa Ninguém sai de casa E recorrer a quem Que pode enfrentar a jogada Desafiar o cartel De quadrilhas Organizada Entrar o atalho No comando do dinheiro A plata Influentes crâminais Eu nem subora relata Quando é preciso A justiça na quebrada É feito a bala O convívio com a morte Dia a dia Nunca para Mano morto Mais um aliado Que morreu E quem me garante Que o próximo corpo Caído no chão Não é o meu Sem testemunha Só a omissão do fato Um corpo Amado e gaveta gelada Para a alegria do Estado Que comemora Com champanhe E exatidão A cada corpo caído Achado Sem identificação Arrebentado Todo desfigurado Estado De decomposição Avançado É embaçado Mas o fato É registrado As cinco partes Encontradas Que formavam O finado Atenção Rima fatal Na ação Realista Na ideia Eu tiro a Confusão Vivemos acuados Na favela Sofreio da repressão Barracos Evadindo Revirados E todos No chão Pai de família Revistado Humilhado Como um ladrão Homens de fardas Que atu na madrugada E matam Sem perdão Sem razão E de quebrada Mais um corpo No chão Espancado Destroçado Rajado A bala Tiram vidas Inocentes Em troca de medalha É verdade Essa é a situação A favela está vivendo Em clima de tensão Me olho no espelho E me vejo Tô muito louco Armado Daquele jeito E começa a refletir A atitude daquele guarda Só vira homem Pode estar de farda Morre de inveja Que nossa cara É pavela Discriminado Mal intencionado São Mateus Vira prudente O chão O cheiro de pó Favura no ar A rota vem pra matar Cresce A matança Só cresce 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 Nada Macraca Cresce 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 O medo Agora Sola Sua boca A fome Resolveu Despreitar Analisar Conseguir entender Que você Nada faz E o que faz É a favor de você Daqui vai Pede paz Pede mais Quando ouvir a voz Eu preciso ecoar Ou quando ver o adolescente Com uma nova E pronto pra atirar Descarregar Em cima de você O ódio Adquirido Com o decorrer Dos anos Seu pai morreu Tretando com o ódio O ofensou Filho da puta Defensor do bem-estar Como é comum Defender os valores Da burguesia Pedra preciosa Diamante Safira Vitróleo Gasolina Na garrafa Com que tem a mola Fáfrica É óbvio Que o sistema Vai dizer Que eu sou louco Mas isso é pouco E pouco são Os manos Que tem a visão Da Babilônia Os gringos Vem pra cá Como que se fosse Pra zona Zona Tá uma zona Lá no congresso Progresso não tem Regresso aumentou Seguestrador Antes um menor Inflatou Aquela criança Que o sistema O condenou O condenou Barata é louco 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 Eu tô na cena Parceiro Pra revolucionar É o Brasil inteiro De leste a sul De norte a oeste Grande maluqueiro Morador do gueto Aí correr Eu não corro Meu batom é de frente Contra o sistema Os PMs Os PMs Bandido cabuloso Rap venenoso O maluco Eu tô aqui Pro que der E vier No creque No creque Eu sigo a minha rima A minha trilha O rap Ladrão Pra mim É a saída De um mundo assombroso Poder e poderoso Onde o certo é o errado Já vi cair Na arena de aço A vida é uma batalha Eu sou concorrente A ser minha de um prente Eu não posso cair Eu apresento aquele Que confia em mim Que confia em mim 2, 0, 0 Filha da puta Puta, puta 3, primô Como sempre Consciência humana Campo minado Dê menos crime Violência urbana O negro Diretamente do inferno Pros palcos Rima fatal Zona leste Zona oeste Paz Homens Crânios Cruz Holândia Cidade sem lei Por aqui o creme cresce Dublê de bandido Vai de laranja Band break Justiceiro Pé de pato Faz justiça com as mãos Campo sola de bala É encontrado Sangue espalha no chão Presunto não fala Mas se tá vivo é cobrar É o certo pelo certo Contradição É fuzerado Vem na moral De foro apagado Saindo do escuro A terna acesa Na minha cara Caralho Levei mal susto Cú de burro Encosta no muro Documento tá em cima Só estalado Nariz branco São quatro ratos Cinza Procura da boca Me enquadra Porque tô de troca Julgo livro Pela capa Gente Pela roupa Embalo Anda na moda Então se toca Parceiro A caminhada É linda Tociga guerreiro O sanguessuga Chegou Os ladrão Se jogou Sabendo que o debate Era dinheiro Firmou Se você não tem dinheiro Você vai se perder Faça o seu rateio Se você não quer morrer O dinheiro gera ganância E a ganância gera morte Se você é desse jogo Não se contente com a sorte Presentei muitas vidas Você desacredita Trabalhador destina ao trampo Morto com bala perdida Isso é dito pela mídia Ó Deus que mentira Trabalhador preto Corpo fudido O pai de família Eu vou ser realista Não canto rap Pra brincar O que Deus criou de bom A rota Venho pra matar A união Consideração O respeito A humildade Eu não tô de blá 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 Mas o amor também faz parte Eu peço ao meu senhor do sol Que olhe o meu senhor da terra Mata, rouba, estrupa, bate A gente fica na miséria A gente fica na miséria A gente fica na miséria Arruda murcha Trás do orelha Cérebro invejado No peão Na avenida Tudo azul De olho mágico CM É nós mesmo Truta Que tá chegando Deus nos guiando Jesus que se ilumina Nem vem trairá Nem vem falador Sai de mim Vagabundo Água Benta pro diabo Corpo fechado Mas não há prova de bala Driblando como o Denilson A maldade da farda Calibres Calibres Congresso Regresso Polícia pra matar Vagabundo Quer sucesso Eu vejo as crianças Raquiticas Esse mundão Trabalhador Assassinado Na escuridão Dos becos Da periferia Guerra Atropela Paz Paz Venta a pique Disse paz Nunca mais Corregos Corpos Não identificados Mãe chorando Pai bebendo Filho Drogado É a família É a família Que o sistema Quer morrindo de fome E se matando Por um qualquer Justiça a liberdade Sempre quis encontrar Mas aqui é só Maldade Loucura Loucura e inveja Tô de olho ligeiro Guardei O que Deus Me falou Vai na fé Guerreiro Tô com você Aonde for Truta vem comigo A ideia de bandido Letra criminosa Usando raciocínio Leste, oeste, sul e norte Campo minado Essa é a posse Truta vem comigo A ideia de bandido Letra criminosa Usando raciocínio Leste, oeste, sul e norte Campo minado Essa é a posse Tristeza estampada No gueto Só neurose Me expede a sofrimento A podre da morte Dinheiro em pacote O trabalhador também quer ter Uma vida digna De viver Inveja atrasar Só exoião Aqui mesmo Cê paga Justiça feita Restará Agrimas Deixa quieto É os pecados O capital Quem sou eu Pra julgar O príncipe Ou o plebeu O crime O crime O crime O próprio Punto da sirena Eu da mão Para o céu Digo a Deus Me diz Algeme Sou só Mais um Guerreiro Do Butantan Pra enfrentar As consequências Do amanhã No planeta Do dólar Vacilar Viraboso O homem de verdade Truta Tá no seu bolso Ouro, ouro Não fique louco Porque tem Maldade Atrai Maldade Também Dinheiro adorado Traz ódio Pra dentro de casa Só é tratado Bem Quem esfrega De cem na cara Olha as nota Anota Quem não quer Ter sua cota Basta o real Pra chupê de inteiro E você nem volta Quer parar Quer parar De roubar Não tá fodendo Me diz aí Só se vive aqui Por dinheiro Por stock de roupa Pra moto muito louca Pra arma Silenciador E pra gastar na boca Não, não, não Deus perdoe Somos sofredores O que acontece aqui Me diz aí Que que houve Matraque 12 Escuta o eco Na calada Paz e amor É conversa fiada O rico Tá bem Com a mulher Dando os nove Pensa que tá segurado E tomando Nato nobo Elis Nascente do cofre Com anel de diamante Na mão direita Tapete brilhante Do moleque Na rua de sangue Criado com o traficante Pegando oportunidade Do país com fome Tão fulminado A voz da favela Revolução Passando uma ideia Traga o arma aqui Que voltarão aí Na cena do sequestro Sem malote vai subir Truta bem comigo A ideia de bandido Letra criminosa Usando raciocínio Leste, oeste, sul e norte Campo minado Essa é a posse Truta bem comigo Na ideia de bandido Letra criminosa Usando raciocínio Leste, oeste, sul e norte Campo minado Essa é a posse A mão animado Menor de madrugada Pronto pra invadir A mansão da loiraça Ricaça Tem muito dinheiro E paga bem Segurança Rote vale Tem alarme também Aciona, aciona O ladrão tá na mansão Com uma nova e uma granada Na mão Direção É o cofre Fuga, garagem, um coche Vindo pra quebrada Passando pela vila Boge No barraco doente A mãe preocupada O subconsciente O filho na cilada Acorda assustada Mas não vê a cena Dá um de reportagem A rota e panema Campo minado Resistência no ar Relata a verdade Verdadeira poderá Sangue na praça Polícia mal treinada Cronista da periferia Uma ameaça Pra aquele que se esconde Um papel assinou Mata o favelado Protege o doutor Nada posso fazer Mas o que eu posso dizer A justiça divina É quem vai resolver Respeito é respeitado Perderão o respeito Léo, sol e boca de fita louca Que vem do vento Truta vem comigo A ideia de bandido Letra criminosa Usando raciocínio Leste, oeste, sul e norte Campo minado Essa é a posse Truta vem comigo Na ideia de bandido Letra criminosa Usando raciocínio Leste, oeste, sul e norte Campo minado Essa é a posse Me lupa na cara bombeta Eu faço a levada é mó treta De jaco, rapper nato ICM, banca firmeza Perifericamente O guerreiro inteligente Zona oeste Boutantã Fortificando a corrente Seja no rap No crime Se usar pro mal Final é triste Fim de carreira Psicopata Te peço Nem me ligue Revolução Sem união É perca de tempo ladrão Respeito E humildade A meus parceiros De coração Palhaçada não Em play Não tira não Na missão É nois drão Se é escato Tá não Dá é caixão É pacletejão Pilantra, pé de sangue, fefe Bola de neve Ódio cada vez mais cresce Não, não É prece Analise União Sem mim por aqui Se for assim A guerra vai prosseguir Enfim A maldição por fim Pode crer É rezar É rezar Tentar Sobreviver Viver Viver União Tem que ter um campo minado Pode crer Guerreiro de verdade Manda uma ideia Pra você Afavorar Trabalhador Na favela Não acho certo Intimida Senhor Que não deve É incorreto Humildade É o que impera Dentro da favela Respeito Para quem vive nela Sem treta Sem confusão Com os parceiros do mundão Bandidão Demais Antecipa seu caixão Tira os pra lá e pra cá O vovão começa a gritar Desespero Toma conta Dentro da favela Senhora desesperada Seu filho está morto Deu brecha na quebrada Só restou o consolo A máfia Inimiga da podridão O vovão Tá na hora Da revolução Caspa pras mãos Então Seja como for Só guerreiro de fé Pra atropelar os traidor O rap Confunde A mente do chapéuzão Quer tirar nós Quer com nós Vamos lá Por que não Tô aqui Pecador Sofredor Humilde Digno Joga a primeira pedra Quem nunca errou Cê percebeu Que entre nós Não tem número um É só soldado Tudo bem rapaziada Com o mundo O ponto Pra quem age certo Não atrapalha Opção De defesa Caminhada Sem falha A rapa de marginal Pé de brecha Passa mal CM CM Até o final Sentar o aço Parece que é fácil Por ser humano Vários assassinatos Cometidos no ano Caixão lacrado São Luís notado Trairá já que é mato Deixou falha Deu mancada Vai pro saco Zé Povinho nato Se sente o malandro da área Mas manda o chicote Estrala Foge da batalha Discussão Treta Tiro de escopeta Na perifa Desentendimento Promove tristeza Mas aí Desejo paz Ao lado dos parceiros A cara é se unir Na humilde Ganhar dinheiro Guerreiro do campo Minado Nunca desiste Morô Quero alegria Justiça Pro meu povo Senhor 4-7 Representando CM e nação Compreita Coragem Deus na proteção Terrorismo Só pra se cortar Guerrilha O inimigo Joga sujo Pra tentar capturar Vai vento No meu país Rap é ino Revolucionário Sou Seguindo meu destino Covarde Se joga Sai fora Pilantra Aqui é fim de carreira Debate Desnecessário Tem final triste E choradeira Exilado Na ditadura Pelo dominador Fugiu com poder na mão É só um Judas traidor Criou Vários fanáticos Por Saddam Hussein E Cipá Tem a fé Seguidor do Bin Laden Aqui ninguém vai ser refém Dessa dominação É só maluco louco Plicando a união Lado a lado Com os parceiros De Cotia 17 Humildade no rap Consideração sucede Ligeiro com tudo Distinguindo o que é certo Certo é correndo bem Pois o mal é incorreto Polícia ladrão Dinheiro Causa perigo Correria no gueto Provável homicídio Premeditar a paz Na terra gananciar Maior mal do ser humano Foi sempre cobiçar Mas aí nem pensar Ser um cara sucedido Estudo trabalho Bom é adquirido União é a questão Pra fortalecer o vírgulo Campo minado Sobrevivência É só pra quem é digno Mandioquinha vida dura Parece um pesadelo Não duvida Sangue bom Porque é desse jeito Onde sobrevivemos No meio da favela Povo pobre Sofrido Barracos e vielas Eu tento conquistar Uma certa alternativa Pode crer Mudar nosso modo de vida Muitos vão A loucura Não quer saber de nada Mete o cano na cara do boy Topa qualquer parada Pra poder Se manter Ter uma roupa Um dinheiro Ajudar a família Ver o lado dos parceiros Estão na correria Passando Ou mesmo sufoco Pra sobreviver aqui Tem que ser louco Pai de família A maioria Sempre desempregado A vida está bela Pra quem vive do outro lado Mas pra quem está aqui Situação É precária Melhora nunca vem Os políticos nem se falam É muito triste Triste sobreviver Na favela Aqui é a função Que faz parte dela Bela Combinado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CARALHO, INFELIZMENTE É O PRESSO QUE VAMOS PAGAR OS BANDY BOYS FICAR DE PÉ OS COITADO QUE VÃO SAMBAR O RAP É MINHA VIDA MAS NÃO VEJO SAIDA O PODER QUEM NÃO QUER NESSE JOGO SUICIDA SE JESUS CRISTO FOI ASSASSINADO EU SOU APENAS O SONI MAIS UM RAPERNATO CAMPO MINADO ALERTA A GERAL BANDIDO CAVEROSAMENTE JOGANDO CO INIMIGO AÍ DOIDO, DOIDO PERIGO, PERIGO CAVEROSAMENTE JogANDO CO INIMIGO AÍ DOIDO, DOIDO PERIGO, PERIGO CAVEROSAMENTE JogANDO CO INIMIGO AÍ DOIDO, DOIDO PERIGO, PERIGO CAVEROSAMENTE JogANDO CO INIMIGO AÍ DOIDO, DOIDO PERIGO, PERIGO CAVEROSAMENTE JogANDO CO INIMIGO O BARULHO No Mundo é Igual, PENA DE MORTE O OBSERVO Das FITO ARREPI UM PUTOA SHOQUE 17 Anos coisa que nunca Nos entendem Deus tem todo esse poder, mas paz não reina, aqui o morro é potente Deus proteja a gente, amém, dos obocop, que quer ver a morte de alguém Serpente do mal, que é meu mal, desempregado, refém Matando por um relógio, por uma nota de cem Andando com os truta armado, dentro de uma brasilha Lutando por ponto de droga, fazendo chacina Trocando com a polícia, invadindo a provisória Um voltar pra casa, muito louco, e manda a mãe tomar no cu Nossa estranho, truta abalou meu globo Cinco minutos pensando, quase fiquei louca e doido Repare, real, muito vale, compra dignidade Mata mais que a AIDS, leva o mano aos ares Afunda igual pedra, povão é refém da querida moeda Leia o jornal, se assuste com os escritos Inimigos, quem não tem basta você está vivo O mal manipula, sabe aonde atingir Catamentos inteligentes pra bombar, construir Eu vejo enchente, miséria, abraço, quer que eu canto o hino Vendo lavagem de dinheiro, a onda de homicídios É crítico, relaxar, descansar a mente Ver o fim de ano passando, como sempre Bandeira dobrada, pra minha família sei que não Vou acreditar no poderoso chefe Aê, doido, doido, perigo, perigo Carreirosamente jogando pro inimigo Aê, doido, doido, perigo, perigo Carreirosamente jogando pro inimigo Aê, doido, doido, perigo, perigo Carreirosamente jogando pro inimigo Aê, doido, doido, perigo, perigo Carreirosamente jogando pro inimigo Me enorgullezco também de haberte seguido sem vacilaciones Identificado com tua maneira de pensar e de ver E apreciar os peligros e os princípios Aê, rapa, fica pampa, casa é nossa Que Deus me pegou e hoje vagabundo indóida Dinheiro tá na mão, ó vida de patrão Vai rolar o churrasco, só o uísque do bom Champanhe e vinho, só carne de primeira Aê, Léo, meu truta, só olha a geladeira Pode crer, Sonde, tá todo estrumbado A batida, caipirinha, todo tipo de cachaça O black, o black, aumenta o som É rap nacional, ladrão, revolução Mais tarde, irmão, vamos jogar uma bola O chicote vai estralar no gramado lá fora Vixe, tá mó sol, vou lá pra sala Ligar o playstation pra começar o rala O Eleven 4, passa mal quem perder Só não vai beber água, o guerreiro que vem ter Ramon tá perdendo de mim, de 5 a 3 Não acelera cicatriz, vai chegar a sua vez Aê, Rafa, fica pampa, a casa é nossa Vagabundo e doida Aê, Rafa, fica pampa, a casa é nossa Vixe, vagabundo e doida Aê, Rafa, fica pampa, a casa é nossa É nóis, né? Vagabundo e doida Aê, Rafa, fica pampa, a casa é nossa Vagabundo e doida Veja só que ridículo, ridículo, polícia embaçou no choc de quadriciclo O mano é bacharel e a advocacia eles já se entenderam, eu vou voltar pra piscina Mas aí, sem mina tá estranho, aí Luiz traz o Vidaliano Enquanto eu vou perdendo essa nega pro Xangai, o Bodão e o Johnny foi dar um rolê na praia De pageiro trutar, o bicho vai pegar, as mina cresce o zóio, as gasolina E cheiro de churrasco, mola rica, vou bater morrango depois dessa partida Quanta bituca no cinzeiro, já tão nervoso, cadê os truqueiro? Joga no monte, corre que é truco, contra outra vitória, deixo vocês confuso Aí vagabundo, sem esconder as cartas, toma um zap de presente, toma essa gelada Aê rapa, fica pampa, cadê a nossa? Aê rapa, fica pampa, cadê a nossa? Vagabundo, em dói, tá? Aê rapa, fica pampa, cadê a nossa? Vagabundo, em dói, tá? Aê rapa, fica pampa, cadê a nossa? Vagabundo, em dói, tá? Meu Deus que é louco, vagabundo, em dói, tá? A casa é nossa, tô tirando o mó barato, não tem violência, nem gambé enchendo o saco A piscina tá lotado, sonho da rapaziada, curtida doidado, nessa linda madrugada Aí Thiago, meu filhão, sangue bom, chega aí, mostra pra esses cara como é curtir O boy fica atacado com nós, faloqueiro, mas pra mim o que vale é a alegria dos parteiros Licença aqui, vou me jogar pra cozinha, abrir o freezer e tomar uma birra Nossa, a cerveja tá acabando, só um caminhão pra matar sede desses mano Farturas de montão, dentro da mansão, aí tô correndo de lençol, colchão Não, 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 vou zoar o quanto eu posso, já perdi a conta dos finados, copos Rafa, fica pampa, casa é nossa, aqui vagabundo, em dói, tá? Rafa, fica pampa, casa é nossa, aí rapa, fica pampa, casa é nossa, aqui vagabundo em dói, tá? É o seguinte, os polícias que tão aí atrasando o nosso caminho, nossa caminhada Injustiça a mente, certo? Aí, tá todo mundo apuador, favela em geral, certo? A gente vai falar dos polícias sem futuro, sem qualidade, sem prestígio Aí, vamos mandar essa letra aí pros irmãos, quem tá ciente da ideia Quem confia nos polícia, mata pra mafiar, gata no doce, tem dinheiro, a fita me ator Faça um bom proveito, vai gastar no litoral, boa praia, camarão, sol, água natural Pior, os marginal, compra até petiçaria, rasga rejeito, moleque, por teu chamado de coxinha Acorde, olhe pro mundo, isso tem um criador Pensei na mãe que tem três filhos, dois tão presos ou sofrimento Aqui tem por toda parte, tem assalto na rapoça, os homicola Cheiro invade, enquadra a moto, murcha a pneu, arranca cabo de vela Do menor que tá sem carta no rolê na favela Pobre vai preso, sofre uns dias, nada muda Polícia safada, eu sempre pulso a parda, sujo o bom Governador sempre com a bunda na cadeira, assiste a guerra na TV, toma champanhe estrangeira Vim de ano, delegado, camisa falta, ladrão é liberado, é vendida, carga Toma, 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 da boca sai, espuma, cinta, culpa, sofrá, filha da puta Policial, pé do sentido, com rap de bandido, escuta o homem na estrada Gambé, fica fudido, tô vivo, firmão, corrupção ativa Levada agressiva, contra a justiça, caminhada Errada, tô ligado, não vira, vejo exemplo dos parceiros que estão sofrendo os dias Meditade, silvia, única, sempre na humildade Considerado, perigo pra sociedade, é só maldade Vejo dentro daquela viatura, rebotou a bala, os prédios do Singapura Traga o ódio e coleirão, maldade óbvio Sempre querem ver, favelas presos ou mortos No batalhão, a tia chora, seu filho está preso Sistema do cão, lençol por cima, daquele jeito A faca foi medo, requisita, fita no debate O perigo de subir, é uma faz de vida, rebelião Menor, subiu pro telhado Jogaram o corpo lá de cima, e o povão ficou chocado Os atingidos são os fracos, ladrão, fique ligado Por isso eu digo, eu vivo no... Campo minado, pra... O batalhão, contra o estilo da puta assassino Cumprida a missão, Singapura, arpoador Prédios furados, só na bala Ipanema, entra aqui, sente a pressão da rajada O chão de calor e esforço, bombos bem calhados Na época do novo, contra a limpa e pesada Favela invadida, helicóptero sobrevoando Na febre de Catar, pra descarregar os cano Barra que vá de tios, e agredir polícia, e timo os ricos Trabala o seu pensamento, abala o seu princípio Joga a culpa pra você, mesmo sem você dever Falar o que? Seu jogo é matar ou morrer Policial, fardado, maior puta de uma facção Trabalhador aqui a joelha, pra poder pedir perdão Não, 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 passa por essa humilhação Quem sabe em um dia, acabem com essa... Facção, fardado de arma na mão Se sente o bonzão, vem pra cá pagar de oitão Morrer na mão de ladrão Disposição pra invadir as urnas SDP, delegacia de polícia Um mapa de rato, cinza, armado, folgado, safado A casa nosso lado, prejudica o bairro Quando fazem blitz na madruga E falham medo, dão soco na face De trabalhador, roubam dinheiro Tenente cara, passa de jipe, leva uma Magela quando tá andando Sozinho na rua, viatura nova O estado que bancou Com a grana do povo humilde, lutador, sofredor Tolerância zero, um canalha quer implantar Certamente ficará mais fácil De executar, matar, nem ter se vacilar Andar sem documento Assim vai adiantar o próprio sepultamento Ipanema, na favela, enquadra a função Que troca ideia no escadão Sem treta, sem confusão Os homens não merecem nenhum pouco de respeito Tiro no peito É o truco minado, truco minado É o truco minado, truco minado É a justiça, defender irmãos Algemado sem dever Rato rindo é tibiana Come merda e ri do quê? De quê? Sistema de playbar Clone do sistema Robocop do governo Mato atira e faz a queima De arquivo, corpo encontrado no mato Decepado Batalhão é o esgoto Mando os atos Fardado por todos os lados Cercando o bairro A rota é pra matar Corrienta de matar A preta e branca Quer dinheiro, a chance é mínima Cinza, cinza Vive estrangulando vítima Homicida Rato sujo do clara Farma e farda Aponha tudo em seu O barro Otário, babaca Não somos fãs de canalha Vão querer nos matar Mas Deus te protege A rapaziada que fica pensando Se o erro é mesmo humano Matar o trabalhador Dá desculpa que foi engano Falso C4 relâmpago Dentro de um caixa eletrônico Polícia é pra matar Pra deixar a família em pânico Viatura parada A PM despreparada Pronta pra caçada Já sai na disparada Arruma a emboscada Senta o dedo só rajada Muito sangue Catuxo de bala Vistice falha Inventa o sequestro A pené Afastamento Matar jovem honesto Só pra mãe fica o tormento Lamento e chora Durante todo esse momento Mas creio no poderoso Injusto o julgamento Justiça de safado Sempre fode o mais fraco Se sabe engravatado E os da raça do quilhar É o que fala do comandante Que ao mesmo tempo é traficante Mercadoria é vendida Trampa igual comerciante Vende droga na cara Dura seu disfarça Farda suja Filha da puta Canalha Vai dar entrevista Esconde a cara A TV dá o flagrante Denuncia o vacilão Vai dar uma de esperta Envergonha seu batalhão Infelizmente ele faz parte Da raça da podridão Onde um monte passa o pano Estão no culibertado Tribunal Estrema armado Nem precisa de advogado Se depender de mim Sem ter sacaixão lacrado Pode acreditar É assim Eu também conferi Se pá no rota Tá afim Quase que morri Sobrevivi Tô aqui Longe de mim Coisa ruim Vários camaradas Meu sim Eu vi o fim Tirou pela Dinocente Nas vielas Corre da rota Sem perdão Só sequela Caixão Pela e cova Virar notícia Medalha pros canalha Prêmio pra polícia Herói do boi Comedor de carniça Programado pra matar Vai na favela Aterrorizar Sobe Desce o morro Bate no povo Pra intimidar Na calada Rua escura Toda pagada Viator Coração acelera O corpo congela Temo ir pra sepultura Pensei em Deus Peço proteção Me livrai da maldição Agradeço na oração Por não morrer na ocasião Otares saídas Dos armados Matam sem motivo O botão tá na faça Batido Polícia sujou Perigo Devendo ou não se pegar Vai pro camburão Apanhando de montão Pra delatar os irmão Ameaçado de morte Na mirada os revolve Puxa o cão A bomba explode Já era mais um pobre Não vou ser o próximo Na lista Não manda mais Na estatística Manda um recado No campo minado Cuidado com a polícia Dice Ernesto Che Guevara Sinto que he cumplido La parte de mi deber E que trataré de ser fiel Hasta las últimas Consecuencias de mis actos En donde quiera que me pare Sentirei la responsabilidad De ser revolucionario Luchar contra el imperialismo Donde quiera que ser Superpotência Imperialismo Anticristo Ganunciosos Financierem o terrorismo Sua ambição Vaidade Hipocrisia Governo esmagador Egoísta Racista Chiu chora Chora Tá lembrando de Deus agora Vai sentir um pouco de sua cria Monstruosa Enganar Prometer Convencer Tio já era Sua palavra Não vale de nada Espelha a guerra Você quer saber Por que és o inimigo É pela desigualdade E o falso patrotismo Não tem nenhum direito De tomar decisões Pelo resto do mundo Escolhendo os vilões Com seu poder global Econômico militar Povo branco mimado Terra da Gozolândia Lembra do Vietnã? Tio Tremeu Massacrado Humilhado Só no seu filme Venceu Plantou o mal Tá colhendo agora Alimentou o mundo Com sua ambição E discórdia Treinou Financiou A sua cria Osama Agora quer matá-lo Por denegra E sua fama Escuta tio Se lembra do Rusey Fidel Che Guevara Mandela mal Com o Marte O Pan Chuzabata Se tornou Vítima Do seu próprio poder Seu governo Que só dava risada E o que sofrer Dominar o Haiti Fora atacada Liviu o rabo Seu destrói Madocs No mar vermelho Afundado Tentativa Fracassada Na Bahia Em Cuba Traição Como sempre O revolucionário Afunda Operação Tempestade No deserto White Estar o seu poder Balístico No Iraque De paraqueta Intromitido Manda tropa Antipomunista Massacrando Que não concorda Milhares de inocentes Provaram Seu veneno Que você me destil Não tá te arrependendo E essa tal de globalização Vem daí Esse bicho de cinco Cabeça FMI Coração materialista Falso pacifista Pelo ouro Petróleo Matam E não são terroristas Milhares de crianças Sempre morrendo Na África Se lembra do passado Os bisavó Escravizava Uma puta indenização Tio Seria digno Os países De terceiro mundo Negros e índios Eu luto por justiça Não apoio o terrorismo Tenho fé em Deus Pra jogar com o inimigo O vento da fé Fortemente está sobrando Desculpa tio Se a verdade eu tô falando O vento da fé Fortemente está sobrando Desculpa tio Se eu tô te desmascarando O vento da fé Fortemente está sobrando Desculpa tio Se a verdade eu tô falando O vento da fé Fortemente está sobrando Desculpa tio Se eu tô te desmascarando Ó tio, desculpa, tio, mente a mil, cadê os mano? Revolução sem pagar pau, guerrilhano Contra você poder te pagar, porque sorte sua Que quem tem dinheiro tem poder Os fracos se vendem como os porca que se vendem Porque apoiar o sangue mata a gente Ó, pátria amada, 2002 Revolucionário como o Diego Evara foi Sem foi, quer meu mal, porque quer o seu bem? Ó tio, Jesus, deu seu sangue, será que vão pro mundo? Brasil, os investimentos, cadê me diz? Cadê o patriotismo do país? Pouco infeliz, astriado por poder de fogo Com gravata, como sempre, babando o ovo Da estrela vermelha, branca e azul Pra ter paz tem que ter guerra, disse o terrorista louco Cê tá feliz com o peito a campeonato Agora pense na onda de assassinatos Dá vergonha, lembre da ditadura Vejo que vários querem eu Na sepultura pra manter O povo distante da verdade Ver que o inimigo não é só o Bin Laden Sei que aqui vai ter muita destruição Mas o vento da verdade vai dar voltas no mundão Ó Brasil, esqueça o tio, vamos andar só Pedra na corrupção, ladrão E viver melhor, acabar com a verdade Muita gente quer, é, coitado de Geraldo Vandré Né, fé, será que a luta vale a pena? E ser esquecido ao perder a cabeça? É, é, não tão me entendendo Minha cabeça truta, está a prêmio O vento da fé fortemente está soprando Desculpa tio, se a verdade eu tô falando O vento da fé fortemente está soprando Desculpa tio, se eu tô te desmascarando O vento da fé fortemente está soprando Desculpa tio, se a verdade eu tô falando O vento da fé fortemente está soprando Desculpa tio, se eu tô te desmascarando Isso lacerá uma parte do meu espírito Em os novos campos de batalha Llevaré a fé que me inculcaste O espírito revolucionário do meu povo A sensação de cumprir com o mais sagrado dos deveres O vento da fé fortemente está soprando O despertar dos povos da América Que viram que se podia fazer a revolução Meu rap é protesto, político, candidou Campo minado, revolucionário, senhor Minha raiva é grande, por isso eu rimo assim Vingança no ar, às vezes sinto ódio de mim Por não poder fazer nada, criança desesperada Pelada, magra, com fome, baixo de uma ponte Passando frio, político fingiu que não viu O congresso fica esperto com a guerra civil Granada, detalhadora, é carro bomba Soldados revoltados vão mandar tudo pro ar Fardado o esquema, falhando o que? Protegendo o que? O boy cu, foda-se ele e você É pernato, considerador, é periférico Se for pro combate, kamikaze, maquiavélico Padre amado, idolatrada, Brasil Tio Sam FHC, vai pra puta que o pariu Grafite de protesto é o conde que faz De javão usando a arte também busca a paz Revolução, dona Ana, professora Nilza Informando os irmão com palestra no Guiomar Vamos lutar, vamos buscar o que é nosso Armado ou desarmado, soldados periculosos União é a chave, perifa, favela Honra e verdadeiramente o nome dela vai pra guerra Objetivo é o trono dos boys Se morda congresso, Deus está com nós Cadê a orde e o progresso? Foda-se o congresso, rap é protesto Pra ter a orde e o progresso, orde e progresso Foda-se o congresso, rap é protesto Coragem, rega a mão, sou protestante Contra o Brasil violento e com fome Manos guardado por crime sem fiança Político custa e vai poder beijambra Mas não, você é superior É a justiça do Brasil, batidão Cê passou, o que que cê quer? Que o pobre vá comer seu resto Periferia tem talento, sinto o peso dos vértices Verdade dói, né boy? Escuta o que que é quebrada É amizade, é alegria ao mesmo tempo Desgraça do barraco que tá pegando fogo Dos desabrigado pedindo socorro Olha o piscinão das quebradas São Paulo é só chover que a sua tá largada A cena é de protesto Foda-se o congresso, justiça é sucesso Morrer levando certo Chega povão de viver como inseto Vamos trabalhar na terra metro por metro É sonho aí, está na hora de acordar Mas a fita é essa, tu tá como é bom sonhar Cadê a orde e o progresso? A orde e o progresso Foda-se o congresso Rap é protesto Cadê a orde e o progresso? Orde e progresso Foda-se o congresso Rap é protesto Cadê a orde e o progresso? A orde e o progresso Foda-se o congresso Rap é protesto Cadê a orde e o progresso? Orde e progresso Foda-se o congresso Rap é protesto Para afetar chegou aqui esquadrão Pra me ter medo Com palavras gritadas Vem frase de desespero Voz de protesto Batendo de frente Sou implacável Reivindico ao sistema O problema Sou um otário Mais um pobre podre Que acredita no senado Coitado, é maco Cadê os revolucionários? O pensamento morto De quem finge não ouvir Ele por ele mesmo Ignora e continua a rir A resposta que reenviam Em ecos ou via e vir O caos Cônico mal S.O.S. Favela bocada O governo vem fodendo E o povo não move nada Esse não cala Leva tapa na cara Destrói a periferia Queimou sua quimbo Sua falha Que causa um som E pura reação de dores Atormentado Como campo minado No pesadelo Causando tremores Dezenove, sete, cortes Boto sujo, urbano Me nasce louco Vim gritando Sorriso acabando Amaz ao fogo queimando Vou resgatando Rebelando Estresse em excesso Esperto em meio A civilização Que do congresso Por medo tem acesso Por isso certo Protesto Vou protestar Pra comparar A favor de adoradores A terra santa Oferecida por Alá Se ao menos estivessem Cenda Palestina Islâmicos Loucos do Oriente Médio Ou de Jerusalém Não teriam pra ninguém Mas o que tem É homicida, traficante, assaltante, sequestrador Corrupção Drogas, terror Se é que é o que? Aqui é Peripa, doutor Vou tipo agressor Vou me rebelar Vou atacar pra não calar E me dispersar Entre em cargo Com o sistema Que nos transmita em perigo E que nos causa problemas Confrontando Linha de frente Pela nação Ou com a razão Bem terrorista Dei quem vive em ação Confusão Caos Hipocrisia Televisão Vivação Dei rebeldia Pela revolução Território Campo minado Centro zero Loucos Criminoso Acusado por emitir voz Rap é protesto Grito Bato de frente A atitude é de louco São de efeito É frequente Ó cidade abandonada Terceiro milênio Milhares de pessoas Bairros violentos Barulho insuportável SP Capital Trânsito geral Vagabundo passa mal Muros pichados Ruas emburacadas Hospitais lotados Casas alagadas Escola sem professor Mas desentregado Filho assassinado Inocente Algemado Invasão No DP Sequestro Relâmpago Corpos decepados Chacina no boteco O Tantan É minha quebrada Parceiro Mãe desesperada Criança sem leito E o pequeno Joaniza Capão O crime não é creme Vacilou É caixão São Mateus Truta Tem que saber chegar Rosasco, Cotia, Pirituba, Angela A maldade impera Mas Deus é pro nós Se bater de frente Com a rota e cugói Mandioquinha, Jaqueline Morro do querosene Dracena, São Domingo Os polícia tremem Igual no Campo Limpo Grajaú Heliópolis Carapico, Iba e Itaquera Paraisópolis Interior Eu tô ligado Chicote, Estrala Ribeirão Preto Campina, Sorocaba O clima é de tensão Qual que é habitante É soldado Soldado Valeu o impacto Que busca a paz E só vê guerra Que porra Humildade Só prejuízo Pra nossa pessoa Mas aí Aqui tem que ser assim Não torra paciência Que assim tu fica ruim Bico sujo na janela Maniquim na vitrine Chama a polícia Ladrão ganha Os bico entra em crise Quem não erra Veja, observa Eu tô aprendendo A rua é a escola Está em paz É prêmio O mundo gira Porque ser um gênio E gelar Quando o fogo Virar incêndio Não dá dessas Analise Sem pressa Diabo testa Crer em Deus E não se entrega A ideia Faz o homem Agir certo Também pode adiantar Seu caminho É o cemitério Periferia Qualquer hora É hora Seu pouco Sorriso Mal chega E tesoura Leve embora De arrastão Várias vidas Quem se ilude Com as nota querida Em qualquer lugar Tem chapéu atolado Deus proteja Família Campo minado Que odeia a fodridão Segue firme no mundão Chega mais Luíde Representa o mineirão Sinto o cheiro de sangue Mas o mano que se envolve No bang bang Qual foi o lance? Aqui Luíde Sempre esperto no lance Mineirão Minha quebrada Tô considerado Vou colar no socorrado Visitar uns aliados Fui enquadrado Ratos fardados Não dá um tempo Só querem humilhar Só querem humilhar Não vem em mim pra perguntar Se eu preciso de comida Se eu preciso de dinheiro Liberado Continua o meu rolê Já por meio Meu Fazer o que? Dona noite Leste Oeste Dona sua Interior Ando aqui Ando ali Ontem eu vi O barraco da dona Maria Cair Atatico no peão Se joga a pipoca Língua grande Conhece o preço da cova Pilantra maquiado Fortifica o desastre Na favela Predomina a bandidagem O crime é assim Parceiro Tem que correr pelo certo Ser sujeito No São Jorge Ou na favela Do abiteto Que liga o respeito Impacto Campo minado Favela Periperia Lado bom Lado ruim Vaciloso E se fim Aqui Birelinha de frente Cantando pra nossa gente De quebrada a quebrada O respeito prevalece Santa Marina Sorocaba O meu local Várias tretas E malucos Se dizendo que é o tal Polícia sobe e desce Não para Pois os loucos Tem pra trocar Miséria é constante Morte A todo instante Aqui é Sorocaba Sem falha Foi um impacto pra mim Ver meus manos morrer Entraram em um campo minado Pisou errado A bomba explodiu Agora ninguém sabe Ninguém viu O resgate Desce a barroca Mais à frente Aquela senhora Que chora Logo vem a Rede Globo Filmar mais um corpo Só desgosto Eu não queria cantar sangue Mas o nosso dia Segue nesse lance Fiz minha cara Valeu pelo convite Akiberê E Luíde Longe da vida Do crime Alô E aí bandidão Quem é que tá falando Quem é que tá falando Não interessa não Ô quem é que tá falando Não interessa Só quero te falar uma fita Lembra da Juliana Lembro sim Por quê Então a senhora vai chegar Falou Já até sei quem é Não sou culpado O que fazer é debate O errado aqui Não vai vencer É proceder Não sou coitado Apetite é mato Passar por talarico Não O cano arrumo Rápido O mundo é louco Assim que funciona Por causa do mamino Bandidão Que é eu na lona Caralho Que se foda Vou partir pra ação Começar a andar Armado Que o Jão É bom ladrão Já puxou Uma boa cota De cadeia Só vai sossegar Quando me vê Igual peneira Tô escutando Uma par de comentário Que ele tava planejando Pra invadir O meu barraco Eu disse pra coroa Que eu ia me jogar Na frente da minha mãe Ninguém vai me matar Tô nu Foda-se A cena é hoje mesmo 45 na cintura E o sangue tá fervendo O demônio tá em mim Tô irreconhecível Olhar feio Assassino de alto nível Não sei aonde Que o elemento mora Tô indo pra favela Tem que ser agora Todas as 10 Até as duas No pião E não te acho Vou fazer um 10 No bar na madrugada Eu te capo 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 Vai, vai, vai Fica da puta Larico do caralho Larico do caralho Aqui é o crime ladrão Talarico deu-me bandidão, né? Já vê como minha mulher Não foi outra qualquer, né? Morreu sem massagem Foi só de escopeta De extraído Peguei Foi só na cabeça Numa viela escura Da favela A cobrança Vingança A lei da selva Lembro dos maus tempos Na detenção Minha rainha me dava assistência Todo domingão Cigarro trazia Recado dos camaradas Que vários tão firmão Vários dando mancada Treita de mulher Dinheiro Droga Revolve Fico louco Louco Nem Deus comigo Pode É ré Vários já Mandei pra vala Por ela é uma mão No fogo e a outra na arma Sou conceituado no crime Até umas horas De RR na verida Os PM Indóida Sem lágrimas Choros Arrependimentos Friamente calculista Doido pro arrebento Foi na vida do crime Que conquistei meus objetivos Uma mulher fiel Três vidros filhos Armas automáticas No crime está Não podia ser tirado Por um chapéu atolado Então a cena foi louca Bem em frente de casa Azar dele Sorte minha Tava na mão A caça No sapatinho Observei Cheguei Me aproximei A hora da vingança Calibridoso Engatilhei Cartuchos do chão Biolos pra todos os lados Morreu de 45 na cinta Talarico finado Talarico finado Talarico finado Talarico finado Perfume forte A doce cada essência do veneno A micro saia e o decote Mostra o seio Se eu abraçar a minha carcaça Vai a prêmio Mas por tesão O meu caráter Eu não vendo aí Voz sensual No telefone Pra me iludir Sempre fiz meu papel De homem Não vou fugir Mas dessas mina Desse tipo Eu fico longe Nem que eu fosse O Chico louco Ou um monge Merece levar bem Mas taba Que a tabaque Pensar que o pique Titiolina vai Me dar um baque Pele macia A boca desenhada Piripaque Vai virar jumbo Com o maníaco do parque Vagabundo A 7-1 Acha lindo Da faia Iludiu no pai E pum Meu mano Na gandaia Falou Que gostou dele E tava consciente Que separou-se do marido Estava carente Mentira Ele estava em casa Com sua filha E a Juliana Se abrindo Tipo crocodila Fala de samba Em samba Só pra renovar a fama Mesmo o xaveco Mó caô Mais um pra cama Tem mina certa E mina errada O mel e o fel Por causa de uma vaca Meu mano Foi pro céu Na inocência Ele não sabia de nada Tiros de doze Pelas costas Na calada Não durmo no barulho não Acordo assustado Água do mar Tô ligado Tem gosto salgado Tem mina com moral E mina que tem manha Ser uma truta forte Ou simplesmente uma piranha A saga continua Sem quebrar o paradigma Não troco sem vadias Pela minha digna Pô Luiz Pô Luiz Muita preta essa música aí Jorge bem Pô Miliano Tocava direto Vamos do baile E aí Entra aí Chega aí E 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 aí Porra maluco Tá mó bom Pufu na favela O que aconteceu Porra Mataram a Juliana Juliana Pô A mulher do patrão Mano Nossa Vai ficar louco Ave Maria Agora há pouco Mano A favela tá assim Vixe Maria E os filhos A bico pra caramba Mas ela não tinha Flávio Mataram os dois filhos dela E a menina Dois A menina Que se patava com o pai Vim da treta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vim da Maria Vamos aí Ai soldado Se arme Se fá Vai ter combate O guerreiro no ataque Morro ou mate Mentira ou verdade Cê que sabe Tiro correria loucura Do rio pequeno ao São Jorge Medo da morte sempre forte Não se envolve Descansa ou evolve O certo é debatido Escuta eco de tiro Na quebrada A blésia disparada Só se lada Na madrugada Emplacada Pânico Armadilha No mundo sem justiça Morte sinis Cadê a perista Me ligo nessas fitas Os picos da momi Planejam seu próprio fim A paz igual as treta Ladrão Não me envolvi Tô aqui Mostro pra ti Faz guerra resistir Desacerto o resultado Uma família triste Corrente de ouro A fita deu certo A polícia alerta Vai nessa faz a cara Cuidado com o cilado É tipo Bomba, bomba Um pente fino na quebrada Sou arma Droga Barra que batido A mãe que chora Reza faz visita Amor de mãe Na justiça crucifica Você se culpa Pelo fato da vida dura Na passa Na visita Arrependimento Da loucura Meu senhor Por favor Abençoe a todo Seu sofredor Pecador Faço parte desse jogo Dinheiro, conforto, ouro Muita gente interessada Madame, seguro B.O. Você não tá salva Aí soldado Aí soldado ter fé em Cristo Ajuda mas não é só isso Fique atento com o inimigo Se preciso aperte o gatilho Se pá é necessário Ser sanguinário Até o osso Sem dó de furar corpo Daquele que massacra o povo Colocando arma Crack e cachaça na favela Velório e enterro Familiares acendem vela Cresce a miséria Aqui na terra Criança, adulto Pede escola, chora de fome Embaixo do viaduto Enquanto o burguês Passa em cima Bem a pampa de Mercedes Ao contrário do nordestino Que morre de sede Desigualdade social Causa todo esse mal Cadeia, caixão, hospital Itinerário de marginal Emergência Chama a ambulância Socorre a vítima Outro pai de família Baleado pelo coxinha Que descarrega a munição E qualquer um que vê na frente Seja no traficante Vagabundo ou inocente Delinquente Tem como ferramenta de trabalho Arma com pente lotado Comete assassinato Combate conflito Sessão de tiro Vem do perigo Isso é protegido Mas também corre risco Vejo uma pá De otário Acomodado no congresso Planejando nosso regresso Ganância em excesso Chacina Sangue espalhado Cadáveres na calçada Armadilha Emboscada Troca de tiro na madrugada Tô consciente Que é assim Infelizmente truta Quero ver Pobre na disputa Sem fugir da luta Peço que o senhor Abençoe a todos Me ilumine por favor Pois faço parte desse jogo Aliado do povo Peço socorro A mente tá a mil Sou outro adversário Da tropa de choque Na guerra civil Ai soldado Não menti Não é filme É o crime Arboador Favela Barracos Humilde Os homens Vadina Hora errada Abraço Um sonho triturado Por uma ponto quarenta Na biqueira da favela Trocando tiro Com a branca e preta Sem parente Os trutas do crime A única família Vadia Que o amava Tava com outro No outro dia A empresária Ficou trancada Na sua goma Fei dois suspeitos Chama os homens Denúncia anônima Rouba Pra viver Pra muitos Unica forma Não apoia os bandiboy Que faz latrô Na senhora Que dá mó ripa Lavando roupa Na zica Com os mano de atitude Não deixa eu correr Essas dita Trante minutos Se passou Sem vida Sem amor Está seca a flor Foram uns malignos Senhor Por favor Abençoe a todos Sou sofredor Pecador Faço parte desse jogo Sei que é guerra civil Tem que tá consciente Cabeça e pé É fé em Deus irresistente